Fala pessoal, tudo certo? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, rapaziada, hoje estamos aqui de Mastery pra tentarmos fazer uma build estilo Casas Bahias aí, certo? Teve um comentário aqui de um inscrito que é do PW, acredito eu Recentemente ele comentou em um dos nossos últimos vídeos pra tentar fazer uma build, né, jogar o jogo itemizando de uma forma diferenciada, que seria basicamente comprando os itens por partes Por exemplo, eu vou fazer, sei lá, Rageblade, né cara? Rageblade, cadê Rageblade? Rageblade, eu tô com o meu logo em inglês Então é português na real, então é Guinso Guinso Rageblade seria, por exemplo, eu vou fazer a Rageblade e eu compro aqui a Faca da Fúria Eu vou deixar o comentário pra vocês entenderem, é um tanto quanto esquisito, mas parte do início Eu vou fazer Guinso, então eu só posso comprar um dos itens aqui, como por exemplo a Faca da Fúria Aí eu vou, sei lá, fazer Kraken, eu posso comprar aqui ao Java e assim vai indo, entendeu? Eu posso fazer a bota inicial, então vai ser tipo assim, sei lá, uma Grevas, por exemplo Aí eu faço, sei lá, isso aqui, aí eu faço, sei lá, isso aqui Aí eu vou fazer o Death Dance, eu faço a armadura Assim que eu fechar todos os quatro slots ali, a gente vai brincar e vai tentar, tentar ganhar o jogo desse jeito, certo? Eu vou ter que saber que itens que eu vou comprar, porque dependendo do jogo a gente pode encontrar E possivelmente vai encontrar dificuldades, porque eu nunca vou ter um item completo, né? A ideia, pelo menos, é tentar jogar o jogo sem ter os itens completos do início, até a metade do jogo Se a gente tiver um, né, se a gente fizer um gamezinho interessante no começo A gente vai estar fechando eles o quanto antes e aí, quem sabe, teremos um resultado bacana pra mostrar, certo? Eu vou tentar fazer isso aqui uma única vez, rapaziada, se der certo, vai ser legal Se não der certo, talvez seja legal também, porque eu devo ficar maluco quando eu vou querer matar um pirralho E esse pirralho me matar, porque eu não vou ter os itens Bom, pode ser que dê certo, pode ser que não dê, tudo vai depender do ponto de vista, certo? Inclusive, rapaziada, por favor, mano, pro pessoal aí que gosta dos nossos vídeos aqui no canal Convido vocês a deixarem o like também E por falar em convidar, acompanhem o nosso canal Rei 2.0 aqui no YouTube também, cara Pra quem não sabe, atualmente tenho dois canais ativos aqui no YouTube Um deles é o Rei, que é esse canal aqui, o outro é o Rei 2.0 Rei 2.0 num resumo É o meu canal de gameplay tryhard, onde eu só posto conteúdo Tryhardzão mesmo na ranqueada E o Rei aqui é basicamente o meu canal de for fun, entendeu, mano? De criação de conteúdo, não é que eu às vezes jogo com os outros campeõezinhos também Pretendo, pelo menos, né? Vou jogar de master aí fazendo umas buildzinhas zoeiras Umas buildzinhas diferenciadas, off-metas também E por aí vai, basicamente é o canal da criação de conteúdo, certo? Então, pra rapaziada que gosta de jogos mais sérios Confira lá e acompanhe o nosso canal secundário Ele tá show de bola também, velho Já tô... Acredito, né, pelo menos, que eu vou ter uma entrada ali no top É uma queen contra um Yone, tá vendo que o Yone morreu? Exatamente, velho, infelizmente Meu Yone foi de base Agora vai chegar outra wave ali em cima Vou esperar o Yone chegar junto E a gente tenta... Tenta pegar a eliminação em cima da queen, velho Basicamente é isso, meus queridos Vamos que vamos, já vou direto Ah, ela vai jogar em cima da wave E se ela ameaçar entrar dentro da moita Eu já vou ignitar logo Pra gente exerter e pro cara não matar a gente A gente dá o quezão Perfeito, velho Tranquilo, meus queridos, tranquilo A ideia original era sair com... É, sair com assistência daqui Eu gostaria, sinceramente, que o Yone pegasse a kill Porque ele já morreu uma vez Então isso faria uma diferença legal pra ele Eu não acho que eu vá ter grandes dificuldades Pelo menos não agora Contra o Volibiri Uh, o Volibiri está me caçando Olha, olha, hein, urso Cuidado, meu parceiro Cuidado, cuidado Bom, como ele já está aqui dentro, pessoal Possivelmente esse Arunga aqui ele já pegou Então, sendo assim, eu não vou nem perder o meu tempo Indo lá, olha só, exatamente Já pegou já, está com 28 CS Pra quem não sabe, a jungle é 24 campos E o... 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 Cadê, mano? 24 campos é a full clear Se ele está com 28 é porque ele pegou o Arunga E ele já está descendo pra pegar o outro Arunga também Então... Enfim, rapaziada Que bom que eu não fui lá A gente pegou a kill Então, tudo bem Ele vai estar com um pouquinho de XP a mais Peruqueci, peruqueci, peruqueci A gente vai estar mais ou menos igual, na real Dá uma curtida aqui pra ele Se ele quiser vir pro pau Ele pode vir, meu amigo Pode vir Deixa eu ver, inclusive, se não for... Se não for outro cara, véi E aí, irmão, tudo bom? Ó Ó Ó Ó Ó Agora tu liga o E, cara Olha lá O W usando quando ele for te tacar o bagulho E aí tu mata o cara porque ele não corre mais do que eu E aí, irmão, tudo bom, cara? Bom flash aqui, pinzinha? Brabo, irmãozinho Deixa eu voltar aqui pra ver se ela começa a bater na gente Vamos ver, vamos ver A gente briga com o perigo, né, cara? Briga com o perigo A gente brinca com o perigo Aqui não tem dessa, não, rapaziada O cara foi dar o mordidão em cima da gente, filho Já tacamos o W ali Engraçado, né? Que eu fiz isso de uma forma muito profissional, velho O reset do meu auto-ataque Ele, tipo, o W que eu usei Ele não foi somente pra resetar o auto-ataque Como também pra Pra diminuir o dano da mordida dele, velho Se vocês forem ver aquela playzinha ali em câmera lenta Vocês vão ver que o bagulho foi bonito, tá? É só isso que eu posso dizer Eu não vou iniciar isso aqui, velho Porque eu vou Eu vou tomar no meu toba aqui, entendeu? Eu não vou nem iniciar isso aqui agora Vamos dar um W primeiro Sei que eu apanho bastante Então, beleza Comprei essa briga com o Volibir, rapaziada Porque eu tava com uma bota mais do que ele Eu já tinha ido base, ele não Por isso, basicamente, que eu comprei a briga Mesmo tomando stand dele Tomando aquele... Não sei como é o nome daquele negócio que cai no chão Mas, enfim, aquele dano, aquela lentidão Comprei a briga porque eu tinha colocado um ponto no meu E também Não sei se vocês repararam nisso Mas tava tudo calculado, rapaziada Já compramos o attack speed Inicial justamente pra isso Aí colocamos um ponto a mais no E Aquela trade ali contra o Volibir, cara Por mais absurdo que ela pareça Ela foi 100% controlada, né? Porque eu saí com bem pouca vida Mas ela foi bem controlada, rapaziada Bem, bem, bem controlada Beleza, vou deixar uma pink Vou deixar um ward ali, né, velho E vamos de invade O Volibir, ele tinha... Tinha, não Ele tava fazendo, ele fez a full clear no começo do jogo Então, como eu peguei a rotação dele inicial antes Se ele pegou a Arunga de cima e depois pegou de baixo Óbvio que ele começou embaixo E depois ele fez em cima Ou seja Nesse momento aqui, a jungle dele superior Tem que estar viva A Kui matou o cara Rezo eu Pra que ela não venha dar uma conferida na selva do vôlei Entendeu? Pra que eu posso roubar mais um campo aqui E é isso aí Uma curiosidade é que o Arunga vai nascer aqui na... Na topside Infelizmente isso aqui foi de base, meus amigos Não poderei... Fazer Eu podia ter esperado um pouco mais, mano Pra ser essa... Essa cana com o maluco Será que dá pra fazer isso? Bom, aparentemente dá Nossa, eu fiquei com o cu na mão, rapaziada Eu pensei que esse... Esse swing ia estar ali, velho Na moral, gente Eu fiquei com o cu na mão, rapaziada Minto pra vocês não, velho Minto pra vocês não Infelizmente o... O vôlei já tinha chego ali Chego existe? Existe, né? Vocês estão ligados que eu... Às vezes falo umas palavrinhas erradas, né? Não sei se chego existe, velho O vôlei já tinha chegado ali Chegado? Chegado ano passado E ele chegou Então ele... Então ele chegou Minha forma de pensar é muito boa, cara E talvez ela tá certa, né? Ou talvez também não esteja Engraçado que às vezes eu tento me corrigir E aí eu falei correto E eu cago o que eu tinha feito de certo E às vezes também não Às vezes eu falei errado E me corrijo de certo No lugar certo Na hora certa, meu irmão O cara vai pegar vocês aqui? Não pegou, então já era, meu amigo Infelizmente aí Infelizmente aí, meu amigo Já era, cara Um tapinho aqui Mais 69 de gold Na catapa E é isso aí, rapaziada Pega Ok, amigo Ok, ok, ok Bom, vou falar pra vocês, cara Que, tipo assim É bom e é ruim eu pegar Agora, do jeito que ficou Não era pra eu ter pego, tá? Sinceramente Porque a wave ia coisar ali na torre dele O certo mesmo Era eu ter segurado essa wave Eu podia até ter desfeito disso aqui Mas já que o cara quer que eu puxo Ah, vamos pegar, né O cara quer que eu pego? Vai ficar uma bosta pra ele? Com certeza Mas se o cara quer isso aí, velho Das duas, o mole Não tem o entendimento da wave Porque olha aqui o que acontece agora Ih, caralho Ai, eu não tenho mana Meu Deus do céu Falar nada não, viu? Sinceramente, rapaziada Vamos ignorar e vamos seguir, tá? Eu não tinha visto que eu tava sem mana Pro O meu Quezinho, velho Mas tudo bem, tudo bem, tudo bem Por um breve momento Achei que eu iria mamar Mas eu não amei Então, rapaziada Vamos comprar isso aqui Taxpeed, meus queridos Sinceramente Vocês acreditam que eu não vou, velho Nós vamos comprar isso aqui agora E nós vamos comprar agora uma adaga A ideia do objetivo É eu encher os meus slots Com parte dos itens E a bota eu posso fazer, tá? Então a bota que eu escolhi foi grevas Porque ela é a mais ofensiva possível Isso aqui vai virar Algum desses três itens E não sei bem qual Possivelmente vai virar Kraken Ou Imortal Imortal se, enfim Eu achar que tem que ter defensivo Kraken se eu achar que tem que ter ofensivo Basicamente é isso É... Eu vou fazer um item Que eu nem faria na build Pra ser bem sincero Detalhe que o volume build tá lá em cima Eu nem faria, pessoal O... Essa parada aqui Eu sempre esqueço o nome do punhal serrilhado Graçada Eu esqueci o nome do item Que eu fiz cinco vezes, né? Com a greva recentemente Brincadeira Palhaçada Mas enfim Vou fazer o punhal Basicamente só pra ter um Um slot Que vai ser barato e muito bom O punhal ele é absurdo Ele te dá 30 de dano 10 de letalidade Não é um item bom no geral Para o Master E, né? Tipo, build de letalidade Não é legal Mas esse item à parte Ele é muito forte, cara Ele vai ocupar o slot De uma forma muito bem ocupada Vamos por assim dizer, tá? Vamos por assim dizer Guarda aqui, velho Já passa pra cá Pra perder menos tempo Vamos pegar level 8 E vamos tentar encaixar o gankzão No bot ali, velho Essa é a parada, meus queridos Vambora, vambora Quem que é o mid dele? Swain É, meu amigo Você vai de base, Dona Caitlyn Você vai de base, Dona Caitlyn Não era pra eu ter gasto esse Q Mas tudo bem Oh my god Oh my god Ele tem visão aqui dentro? Ó, aqui a gente dá o Q Quando ele joga aquele negócio Que eu nem sei o nome Estou bem sincero Não sei o que ele joga Ele joga um... Não sei, ele joga um corvo? Eu nunca poderia pensar Mas enfim A gente usa o nosso Q só pra... Pra ele não pegar a gente com aquilo E já era, rapaziada Vamos pegar aqui o primeiro dragão Possivelmente Sim, exatamente Primeira torre vai ser dos caras Detalhe, meus queridos Vamos tá abrindo aí agora Dois levels na frente do vôlei, tá? Na verdade, na verdade Vai ser só um Que já já ele deve pegar o level 8 Mas A gente vai pegar o level 9 Ele vai tá 7 Então Bora que bora, rapaziada Se você ainda não deixou O seu like na gameplay, meu querido Por favor Dá essa moral aí Não custa nada Me ajuda muito aqui no canal, velho Então Please, galera Dá essa força aí, velho Não se esqueçam, meus queridos Faz muita diferença E vamos que vamos, velho E vamos que vamos Eu tenho que pensar já Faltam dois slots Eu tenho que pensar nos itens Eu acredito que um deles Eu vou fazer o item de armor Já que a Queen tá fortezinha Que vai ser possivelmente a Death Dance E talvez eu faça Puta, mano Eu tenho que farmar, velho Ai, cara Eu tenho que dar B Mas eu tenho que farmar Pra me livrar o quanto antes Do Broto Esmaga Musgo Como, né O outro vídeo tinha O lance de fazer os 5 punhal Punhais Punhal Punhais Eu tive esse problema de slot, cara Eu não quero ter ele agora, entendeu? Não vou conseguir ajudar o meu amigo, velho Socorre, socorre, amigo Por favor Socorre, amigo Não, amigo Não, não, não Rapaz Falando um negócio pra vocês, mano O pai resetou ali na hora, tá? Na hora Eu sei que a Kill foi pra ele Mas o reset do homem ajudou, filho Eu acho que ele ia ter tomado um tapinha a mais Ia ter vindo a falecer Beleza Vamos aproveitar e pegar umas brinques aqui Eu era pra estar só estacando meu item da jungle, gente Assim como no vídeo dos 5 punhais lá Essa porcaria aqui, velho Ela me complica demais, mano Como o intuito é encher os inventários, né Com os itens Com metade, vamos dizer assim Dos itens, né Um item de cada um Um fragmento, vamos dizer Amigo, você vai morrer ou tá, cara? Porra Aparentemente ele é um cara que sabe o que faz Amigo, tu vai morrer, cara Por que você brinca com a tua vida assim, cara? Ah, merda, hein, cara? Puta merda, hein, cara? Por que, cara? Por que, cara? Só perguntar, velho Acho que não custa muito eu perguntar e dar uma pingadinha de leve, né Acho que não custa, cara Sinceramente Tudo bem Bom, seja como for O cara deu Deu ignite também, né, velho Marcar aqui o ignite do cara É, enfim Vamos lá, cara Eu vou fazer isso Vou fazer o negócio do rei Então vai ser rei Death Dance E Broto do esmagabúsculo, né Com 1k e 500 de ouro Olha, olha o grande problema aí, rapaziada O negócio é farm, cara Foda-se tudo Vamos de farm Depois a gente vai Vai tentar fazer o básico, rapaziada Depois a gente vai tentar fazer o básico Eu preciso farmar, cara Isso não é opção Eu preciso farmar, velho Depois eu compro lá o itenzinho E já era Eu gostaria muito de invadir lá o Vole Mas na situação atual Possivelmente Obviamente a menininha lá Só vai ficar passando Com a águia dela Com o Velor Engraçado que eu sei pronunciar Velor Mas não sei o nome do boneco, né Que é Queen É que eu não sei, né É que eu lembro primeiro do bichinho Depois dela Mas beleza Então a chance de eu encontrar ela lá, velho Ou dela me encontrar lá É muito alta E ela tá no top ali ainda Beleza, velho Beleza O cara tá ali no mid Pô, sinceramente, irmão Tu vai de caixa, velho Tu vai de base, irmãozinho Tu vai de base Esmita o cara aqui primeiro Um, dois, três Beleza Eu vou mentir que agora Eu gostaria que aqui eu fosse pra mim Mas não tenho problema Eu desconto na catapa com o resetzão O cara não vai nem entender nada É isto, meus amigos É isto Como eu gastei o meu E Não tenho dano pra matar esse Pyke Então a gente só foca em levar a torre E em seguida, velho Já tenta sair pela jungle, velho Pegar a jungle do cara Eu acho que vai ser muito perigoso, velho Vai ser muito perigoso Ô, será que dá? Gente do céu Eu tenho que fazer pelo menos o grande, velho Pra contar o Pro meu item, velho Beleza, ó Falta cinco só Só, né? Só Falta cinco ainda, velho Beleza Olha como vem, meu amigo Olha como vem, rapaziada Olha como vem Olha como vem, meus queridos Será que tem que cuidar muito com ela? Ih Olha aqui quem veio Olha aqui quem veio Tu gostou dessa, ô Amiguinho Que isso, irmão? Ah, ok Tinha um vôlei ali Não que isso justifique, né? O cara ter me dado essa última Mas tinha um vôlei ali que eu não vi Possivelmente ela viu Talvez pensou que o cara ia dar o jump pela parede Não sei Já vai me fazer pensar coisas, né? Mas tudo bem, rapaziada Tudo bem Pegamos ali a Queen Muito bem, inclusive, velho Eu consegui dar muito dano em cima do Pyke Antes de De agrar a Queen, velho Isso foi maravilhoso Porque o Pyke só pegou e vazou, velho E com isso, rapaziada Iremos fazer aqui Fechar, melhor dizendo Os slots, cara Então Perfeito, meus queridos Perfeito, perfeito Aí eu vou finalmente poder itemizar E eu vou ter gold o suficiente pra Pra poder Pra poder, pra poder, pra poder Comprar o meu primeiro item É isso? Exatamente, acredito Eu vou farmar mais um Só por segurança, velho Eu já compro O meio item Que vai ser uma gpc Que é 1300 E já finalizo o meu primeiro item Que provavelmente vai ser o mítico já O saco vai ser rei destruído Rei também seria muito bom O saco vai ser defdence Defdence não dá, na real Putz Rei é 2 e 300 Não dá também Pior que dá Rei destruído dá, rapaziada Então A gente faz a gpc Putz, mas esse aqui também dá E agora, meus queridos E agora? Bom, e agora? Acho que eu vou fazer imortal, viu? Sinceramente Eu acho que esse defensivo, pessoal Ele vai ser muito aproveitado Entendeu? Eu diria que é ruim Fazer arc escudo Só que, tipo assim Como eu tô muito papel Eu só vou ter defdence De item Pô, eu podia ter feito defdence Então, né, cara? Quanto custa a defdence? Porra, mano 2 e 500 Eu poderia ter feito ela também Vai ter o cara aqui fazendo O coisa Vai ter um volho aqui também Meu Deus Eu não consegui dar o meu Q nele, velho Meu Deus Eu troquei o alvo também Meu Deus Gente Eu joguei muito mal, gente Cara Dá pra gente ter matado todo mundo Acreditem em vocês ou não, velho Olha o dano que eu dei nos caras Eu troquei de alvo ali no meio E, velho A Immortal Ela fez uma diferença muito grande, cara Tipo assim Por eu ter jogado errado Se eu tivesse de Kraken Nessa jogada Teria dado certo Mas se eu jogava Certo Eu ia ter matado Todo mundo, cara Todos Por causa da Immortal, velho Eu ganhei Eu já bloquei 334 de shield Inclusive eu demorei, tá? Mas eu percebi Sinceramente, rapaziada Eu tinha visto ali o 7 a 1 Demorei para avisar Ou será que eu avisou? Acho que não, né? Então toma aí o 7 a 1 mais uma vez Certo? É isso, rapaziada Eu podia ter feito o death dance também Nossa, mano Que nojo, cara Meu Deus, velho Ali era pra sair a play, mano Ali era pra sair a play, rapaziada Mas tudo bem 39 segundos Teremos aí o nosso Parabéns 39 segundos Teremos novamente o nosso A nossa Immortal, mano Então Beleza O seu bobinho Por que nevou o bot, hein? Mano Tá chapada, puta Que porra é essa, cara? Nevou o que, ô Lady B? Nevou o que, cara? Não é possível, mano Opa Aí eu gostei Cara, 15 segundos, velho 15 segundos, rapaziada 15 segundos Eu falo Aqui Ali naquela play Era pra eu ter feito a boa Mas eu não fiz por incompetência minha, velho Se eu jogar direitinho Dá pra fazer a boa Repito Dá muito pra fazer a boa Prima hora Preciso ter puxado o negócio pra trás Eu tô surtado É diferente Ah, sim Desculpa Puta Nossa Tô só enchendo o saco aqui, tá, rapaziada? Pra deixar Claro Os caras vão tudo Tudo chegar possivelmente na minha pessoa E já sem Sem muitas dúvidas, né, cara? A Quinn tá lá no bot Então esses caras são É bom eles tomarem cuidado com o que eles vão fazer Mano, como eu queria que meu time comprava essa briga, velho Caralho, mas o que é isso, velho? Se eu tinha uma frutinha Mano, como eu queria que meu time comprava essa briga, velho Sinceramente, mano Como eu queria Cara, meu Deus Isso não é possível Gente, isso não é possível Gente Eu não tive range para dar o meu Q De novo Cara, de novo Pelo mesmo motivo que deu errado nessa play Eu não consegui dar o meu Q no momento certo Dessa vez foi por falta de range Eu tomei um exhaust ali E cara, na moral Me fudeu, cara Se eu não tivesse tomado exhaust Eu ia ter andado um pouquinho mais rápido Ia ter acompanhado o Pyke Eu ia Vocês viram, né? Possivelmente eu acho Eu tentei dar o Q na Kayton, velho Faltou range, cara Range Fora que a gente tá tomando também tudo de todo mundo Mas isso é completamente normal Eu provavelmente vou fazer a Death Dance Já direto agora também Cara O pior, mano Sabe o que o pior é? O pior, mano, é que arrependimento bate De novo De novo Se eu tivesse Kraken Dava pra gente ter matado todo mundo, cara O arrependimento de ter feito Immortal Em vez de Kraken Ele tá sendo muito alto Porque, tipo assim Com o Kraken Qual é a dificuldade? Você fazer a TF morrer no CC Porque você tem muito pouca vida O seu defensivo é patético Com o Immortal Você pode tomar o CC Só que o problema é que aí Eu não tô conseguindo voltar a dano Porque nas duas TFs que eu morri Vocês estão vendo que é exhaust É comba É stun É puxão Enfim, é tudo Então, tipo assim Com o Immortal Depois vai ficar absurdamente melhor, velho O problema é que no depois Eles vão crescer demais Também tem isso, rapaziada Também tem isso Mas tudo bem Tudo no seu tempo, velho Não tenho pressa Como eu falei, velho Sou eu que tô errando Então A partir do momento Que eu corrigir o meu erro As coisas darão certo Num resumo É isso As duas jogadas Foi praticamente erro meu Acima de tudo Acima de tudo Foi erro meu Então Enfim Eu até fico tranquilo Ahem Agora eu acho que vou entrar aqui direto Tem um Def Dance, velho Não tem problema Def Dance não Tem Immortal Eu tenho Immortal, cara Eu não preciso me preocupar Tá vendo só, cara Se eu faço a play certa, cara Correta A Immortal não me deixa morrer, velho O problema É justamente esse, né Meu Burst Damage Ele é bem mais baixo E eu tô Não é que eu tô forçando jogar Mas eu tô jogando mal Ao ponto de que Eu levo, tipo, tudo Claro que isso também Não é só demérito meu É demérito dos caras Eles tão jogando Pra não deixar eu jogar Eles tão jogando Pra não deixar eu jogar Olha o vocabulário Mas é basicamente isso mesmo, entendeu Então, enfim Não tô querendo falar que só eu Estou jogando mal Mas, cara Se eu conserto isso Eu forço As jogadas como tem que ser, cara O bagulho dá certo E essa Immortal Ela vai ser muito bem aproveitada Vai por mim Tô falando que o Crack é muito bom E tal E realmente do jeito que as duas plays foram Eles seriam interessantes Porque era só eu tentar matar o primeiro cara direto O Immortal tem que ter um cuidadozinho Um pouco maior, rapaziada Tem que ter, velho Porque o teu burst damage não é tão alto Então o reset no primeiro alvo Não é Tão facilmente garantido Detalhe que a Quinn tá dentro da minha jungle já Caralho Aí não tem como, né Eu tô sem Immortal Agora que eu fui ver Meu Deus do céu Olha a cagada, é Troca de alvo Meu Deus do céu Vamos morrer nesse hit, né Muito obrigado Nossa senhora O swing tá enorme também, velho Ele menino Não queres morrer, dude Nice É, você morreu, amigo Desculpa falar, velho Não, não é possível Você vai correr mais do que o item do cara, velho Puta merda Não tem jeito não, né, cara Lulu Muito bem, Lulu Você é best Vou só encher o saco desse cara Mano, peraí que tudo que eu falo Relacionado ao Lulu É sempre irônico, né, cara É inacreditável Não que ela não tenha feito a boa aqui, mano Pô, fez muita boa A LB também Você também, LB Essa Lulu também, porra Essa Lulu Essa LB também, velho Fez muita boa matando a Queen ali, velho Mas beleza Olha só Agora o negócio vai começar a ficar interessante Porque eu começo a itemizar os itens Então, tipo assim Com a Def Dance Mesmo eu não tendo imorto aqui nessa Preciseiro Que eu já não morri A Def Dance, ela dá uma automitigada legal Olha só 416 de cura também O dano automitigado aqui do... O dano bloqueado, né Automitigado tanto faz Automitigado não É Não, você deixou de receber 867 do item também Puta merda Eu não acredito que eu não tenha o gold do item Dá pra fazer um item de letal Mas não vou Eu não vou cair em tentação não, rapaziada Não irei, mano Não irei Não irei Não irei Não irei cair em tentação Muito bem, Lulu Você é 10 Eu sou uma tchutchuca de Lulu Meu Deus, cara Eu sou uma tchutchuca de Lulu Que que é isso, cara Sério mesmo Que que é isso Eu falo que eu não vou cair em tentação, rapaziada Porque Redestruido Ele vai ser o item aqui nesse jogo, tá O item Ou Ou Eu posso fazer um Anjo Guardião direto Que seria absurdo também, velho Não vou mentir Seria Meu Deus do céu Que que eu fiz Seria absurdo também Eu tô com Death Dance E eu tô com Immortal A gente compra isso, velho LB tá lá fora Meu Deus do céu Os dois caras vazaram, velho Os dois caras vazaram E eu nunca vou pegar essa Queen Mas a LB vai Irmãozinho Pode vir, pode vir, irmão Pode vir os dois Pode vir os dois Vai Gasta CC Gasta CC Gasta CC Vai, 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 vai Vira dano no Homem, cara Gasta o CCzão aí, cara Gasta skill aí, irmão Porra, cara Não vai, né, velho Como é que pode, meu amigo Como é que pode Como é que pode Não quer gastar, né, irmão Não quer gastar, né Vocês já estão vendo Que a ignorância Ela já tá absurda, né, rapaziada A ignorância tá absurda Porque agora eu sei que eu tanco E agora o meu boneco tanca Independente dos caras vir ou não Com esse shield aí morto É como eu falei O começo tava chatinho e tal Tava complicado Mas agora o bagulho Tá bem tenebroso, viu Tá bem tenebroso Pro lado dos caras Agora a gente tem ainda Redestruído Que vai aumentar muito Nossa DPS Como vocês viram Em cima do Swain, rapaziada O meu dano é praticamente zero Se eu não tenho o E Eu demorei muito Pra matar o Swain Porque eu tive parte, né Grande parte do tempo Que eu bati no Swain Eu não tinha o meu E Aí vem o ponto negativo Da E morto Assim como eu mostrei o positivo Eu falo negativo também O negativo é justamente Não ter esse dano Com o Kraken Mesmo sem ter o meu E Tipo, eu não ia ser tão Como é que eu vou dizer, cara Dependente que fala, né Eu não seria Eu não sou Cara Com o Kraken Eu não sou tão dependente Do meu E Pra dar dano Ponto É isso Simples assim Mano, eu sinceramente Vou bater nessa cara aqui primeiro Aí eu troco o alvo aqui, ó Irmãozinho 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 Não é possível Não é possível, cara Vocês tão, mano Vocês tão cuspindo Na minha cara, hein, velho Vocês tão cuspindo Na minha cara, hein, velho Lá vem o Papa Sassarito Parabéns, amigo Parabéns, hein, cara Inacreditável Que você tentou fazer, velho Detalhe que eu tô aqui morto ainda, tá Então eu não tô ligando não, rapaziada E agora que eu tenho Redestruído Ladies and gentlemen Agora que eu tenho Redestruído Vem a cá, irmãozinho Vem a cá 1, 2, 3, 4, 5, 6 Esse itemzinho gostoso Gostoso, gostoso Gostoso Não, cara Ele tem um itemzinho de lentidão E eu não vi Safadinho Por que o meu André Tá procurando um atrito Com esse cara aí, hein Ih, rapaz Eu Correi pra esse cara Eu não tenho nem Eu tenho nem medo De morrer pra esse cara, não Rapaziada Assim como eu não mato ele Aparentemente, né Ele também não tem a menor chance De matar Essa aqui é a verdade Beleza, cara Agora Posso fazer anjo Eu posso fazer o meu O meu item de letal, né, velho Puta merda, hein, rapaziada E agora Só tem esses itens pra fazer, mano Eu confesso que eu não gosto de nenhum Vocês acreditam nisso? Juro pra vocês Mano Não gosto de Nenhum, rapaziada Como eu falei A minha intenção não era fazer o item E eu perdi muito tempo nessa base aí, cara Fudeu A intenção não era fazer esse item aqui, entendeu Tipo, esse item de letal Só que ele é muito bom Ele ocupa um slot, cara E me dá atributos absurdos, velho Absurdos Então eu quis fazer E agora eu preço se pagar Tá, tem dois caras no bot Dá pra gente vir aqui Porra, mano Acabou agora o bagulho, velho Dá pra gente vir aqui e tentar fazer o O Baron nesse meio tempo, hein, velho O legal de ter Immortal Com o Rei É que eu tenho uma cura legal O ruim de não ter É que eu não tenho DPS pra fazer isso aqui E eu não vou poder usar o meu E Possivelmente porque vai estourar uma TF Não, não vai não A Queen tá lá embaixo Então beleza Então vamos gastar o nosso E mesmo Queen já veio a falecer O que é maravilhoso também Beleza, rapaziada Beleza O que esse item faz, velho? Aceleração, letalidade De dano É muito pouco dano, velho Sinceramente É muito pouco dano É só 50 Não que seja 50, né Tipo, seja pouco Não, dê legal Só que eu já tenho 30, né Então vai ser um ganho de 20, pô E claro, né Eu também só vou pagar 1.200 Enfim Não vou mentir pra vocês Tenho um certo medo Do cara vir aqui roubar, tá Não mentirei, rapaziada Não mentirei Pra novidade de ninguém Eu canto as jogadas E elas acontecem, né Basicamente é isso Ah, então você quer tancar, né Sunzão Tu quer tancar, né É, né Coitado de você, meu amigo Coitadinho de você, irmão Não, não podia voltar pra trás Rapaziada Não, cara Não, 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 não Pô, mano Aí me fodir, né Bom, agora vocês viram Bom, não vou nem comentar nada A respeito do drag, tá Eu falei que o cara ia roubar E realmente roubou Sacanagem, velho Mas enfim O Sunzão veio pra tancar agora, filho Vocês viram como é que o negócio funciona, né, irmão Vocês viram Basicamente não funciona, né Isso é que é A gente não tem wave pra puxar aqui no mid, mano Nem adianta tentar O legal mesmo Se a gente itemizar Itemizar, não A gente come pelas laterais O time dos caras Meu Deus do céu, cara Black my team, bro Quer tancar, amigão? Porra, velho Eu não posso ir, mano Não posso, não posso Sem ult, sem smite Não vale a pena, rapaziada Imagina se eu perco ali o meu anjo A troco de nada, velho Eu vou pegar o level 17 Inclusive, mais uma vez, mano Se tiver pessoas assistindo a gameplay E ainda que não deixaram o like, velho Por favor Dá essa moral aí, rapaziada Como eu sempre falo Não custa nada E faz uma diferença muito grande, galera Muito grande mesmo Então Por favor Dá essa ajuda aí, velho Isso aqui é meu trabalho Então Dá essa moral aí Certo? Vamos que vamos Sinceramente, acho que eu vou disso O que é o item mais caro? 2,600 2,300 3K 2,900 3K também 3K também Aí, escolha IK Escolha, no caso, a Speed K o CDR 55 de dano 55, 55 12 de letal 12 de letalidade 18 de letalidade Vai ter que ser um desses dois aqui, velho Bom, sinceramente, rapaziada Vamos Vamos de loucura, tá? Mano, eu acho que eu vou me arrepender muito disso Eu já tô Ai, meu Deus do céu Eu já quero vender e trocar, velho Mas não irei E num dos meus últimos Eu lembrei de comprar o Alterar, né No caso, o bagulho ali, velho Beleza Eu deveria Sinceramente Talvez comprar o Aquela pistolinha ali, mano Esse aqui, ó A coletura Só que como eu não tô com o letal Eu tô pra aproveitar igual A letalidade do meu boneco Ela é muito baixa Por luzita Não vai conseguir correr Irmão, se eu te encostar aqui, velho Mano, eu vou matar todo mundo Eu vou matar todo mundo, cara Mano Ué Pô, vocês estão de sacanagem com o homem, cara Vocês estão de sacanagem com o homem Que isso, irmão Que isso Mais respeito aí também, né, meu jovem Mais respeito aí também Detalhe Eu tô ultado Eles deram FF Gente, eu tô ultado Vamos ultar de novo? Mano, vocês viram isso, cara Matei quatro caras Eu ultado E a ult já resetou, moleque Bizarro, cara Esse Axon eu podia ter tentado fazer um pouco mais cedo Pra dar uma zoada aí com os caras também, hein, velho Engraçado ali que no final Acho que foi a LB que mandou O Alulu, eu não vi Um dos dois mandou ali que Eu não mexo com esse Como se eu fosse o brabo, né Na real, eu peguei os caras sem eles terem gastado Quer dizer Com eles já tendo gastado tudo em cima dos caras ali Todos os recursos e tal O CC O Swain também eu matei ali basicamente com zero de vida Então Foi muito fácil, cara Matar os campeões assassinos Lembrem do que eu falei Matar os campeões assassinos depois Late game, mid game Com a Immortal, Death Dance e tal Bem buildado A Kelly Immortal vai fazer uma diferença muito grande Ela fica muito forte com o Rei Com o Death Dance Porque o meu defensivo é muito alto O meu Lifestill também é Então esse tipo de PVP, cara Eu faço bem tranquilo Se eu não vou tomar aquele CC E aquele combo gigantesco De todo mundo batendo Eles não vão conseguir matar E nessa última TF Como vocês viram A gente basicamente já pegou o primeiro alvo sem vida Conseguimos o reset Pra matar os outros três, velho Foi assim, ó Num piscar de olhos Então esse foi o lado bom De eu ter feito a Immortal E não o Kraken em si Então se você gostou Mais uma vez eu peço Deixa o seu like aí Segue a gente no canal secundário Rei 2.0 Aqui no YouTube também Link na descrição Canal focado em conteúdo ranqueado Pra rapazeira que gosta E é isso aí Tamo junto Forte abraço Desejo a todos vocês Uma ótima semana E claro, como eu sempre vos falo Eu vos espero Em o próximo vídeo Tchau, tchau Essa merda tomou o cop Que eu tomei no cu Muito obrigado a você, gravadora Que comprou os direitos Da minha musiquinha final Dos vídeos do canal Agora eu te peço um like Pra poder comprar essa merda de volta E aí